Olá, fofis! Hoje vamos falar sobre as pirâmides ecológicas. O que são as pirâmides ecológicas? Elas são representações gráficas do fluxo de energia em matéria ao longo da cadeia alimentar, ou seja, entre os níveis trópicos. Elas podem ser de três tipos, número, biomassa e energia. A pirâmide de números, ela representa o número de indivíduos presentes em cada nível trópico. A base da pirâmide, ela é sempre representada pelos produtores e as barras seguintes, superiores, pelos consumidores, herbívoros, carnívoros e por assim vai. Ou seja, a base da pirâmide, ela é sempre representada pelo primeiro nível trófico, segundo nível trófico vem logo acima, terceiro nível trófico e assim por diante. A pirâmide de números, ela pode ser direita ou invertida. Ela é direita quando a base é maior do que os níveis tróficos seguintes. A pirâmide é invertida quando a base é menor do que os níveis tróficos superiores. Exemplo, mil capins servem de alimento para cem gafanhotos, que servem de alimento para dez pardais que alimentam uma cobra. Essa é a pirâmide direita. Lembrando que cada barra de cada nível trófico representada na pirâmide, ela deve ser proporcional à unidade que se quer demonstrar. A pirâmide invertida, exemplo, uma árvore serve de alimento para cem capins e por sua vez serve de alimento para mil parasitas. A pirâmide de biomassa, ela é representada em gramas por metro quadrado ou quilogramas por metro quadrado. Ela mostra a biomassa ou a massa corpórea em cada nível trófico. Ela também pode ser direita ou invertida. Exemplo, cem gramas por metro quadrado de plantas servem de alimento para setenta gramas por metro quadrado de insetos, que alimentam cinquenta gramas por metro quadrado de sapos. Esse é o exemplo de uma pirâmide direita. Agora uma pirâmide invertida. Em ecossistemas aquáticos, o fitoplâncton se reproduz rapidamente, ele tem um ciclo de vida curto. Então em alguns momentos ele pode ter uma biomassa menor do que o nível trófico que se alimenta dele. Exemplo, o fitoplâncton, dez gramas por metro quadrado de fitoplâncton, serve de alimento para cem gramas por metro quadrado de zooplâncton, que alimentam cinquenta gramas por metro quadrado de peixes. Essa é um exemplo de uma pirâmide invertida, onde a base é menor do que o nível trófico seguinte superior. A pirâmide de energia, ela mostra a quantidade de energia em cada nível trófico. Ela nunca é invertida. Por quê? Porque 90% da energia, ela é utilizada pelo próprio indivíduo, nas suas atividades, por exemplo, crescimento, reprodução, metabolismo, nas suas atividades diárias. E parte dessa energia também é dissipada em forma de calor. Ou seja, apenas 10% da energia é transferida para os níveis tróficos seguintes. Lembrando que a quantidade de energia, a concentração de energia, ela é maior sempre nos produtores e ela vai decrescendo ao longo dos níveis tróficos seguintes superiores. Porque a energia, ela é produzida pelos produtores, pelos seres fotossintetizantes que estão na base. Então a energia, ela é mais concentrada nos produtores e vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos seguintes. Por isso, quanto mais curta for a cadeia alimentar, mais energia será aproveitada pelo consumidor. Isso, fofes. Espero que tenham gostado. Um beijo para todos. Então, só vou ir à base. Vamos lá.